Música Centenas de famílias estiveram participando no último sábado à tarde da primeira romaria dos usuários do projeto Mão Amiga no santuário de Nossa Senhora de Caravajo Adolescentes, crianças e idosos estiveram em Caravajo participando da missa e depois também de uma confraternização que ocorreu na parte terra do auditório das confissões Para a coordenadora dos projetos sociais e também do Mão Amiga, Elisete Guerra, o momento foi para estar em sintonia com o propósito do Papa Francisco que instituiu o Dia Mundial dos Pobres Ela ressalta a importância da celebração da missa que foi presidida pelo Frei Jaime Bêtega e também da confraternização entre os presentes no santuário É muito, muito importante porque aqui estão simbolizados os 16 projetos Nós temos desde crianças, bebês até idosos passando por adolescentes E trazer, fazer esse espaço para esse pessoal e junto à comunidade é muito importante Estamos, conforme o Papa instituiu, mostrando, pobres somos todos nós E se nós pudermos juntar quem ajuda e quem é ajudado, isso é muito, muito importante Como nasceu esse projeto de vocês virem ao santuário Nossa Senhora de Caravajo, essa devoção tão grande em Caravajo? Olha, o Frei Jaime que articulou essa vinda e lembrando dessa data importante do Papa que instituiu E era um momento importante de a gente sensibilizar os usuários das casas E sensibilizar também a população que está no entorno Porque todo mundo sabe, existe, existe o amor franciscano, existe o cuidado Mas tem ali do nosso lado, principalmente numa ocasião dessa, numa celebração tão importante Isso é uma gratidão enorme, muito, muito bonito É uma primeira Romaria que está nascendo também? Isso, é a primeira e com certeza já vai fazer parte do nosso calendário Isso, isso é, com certeza Foi um dia de muita gratidão, está sendo um dia de muita gratidão aqui no santuário Sim, é cheio de bênçãos, né? Eu acho que o nosso amor, o nosso coração se enche de amor, né? Porque a população hoje, ela está tão carente A gente está sempre na corrida pra cá, pra lá e tal E quando é que a gente para pra olhar o próximo Pra falar com Deus, falar com aquele que está do nosso lado Então esses momentos são muito, muito importantes E esse foi um momento muito gratificante Agora, daqui a pouquinho, a gente vai confraternizar com eles E está se convidando aqui embaixo Pra realmente agora vir também aquele outro momento De confraternizar entre todos nós São muitos projetos, destaque alguns deles para nós aqui na TV Cidade Farroupilho Olha, eu diria assim, dos 16, todos eles têm a sua importância A maioria deles são com ajuda do poder público Dos fundos do Condica, do fundo do idoso E não dá pra dizer assim o mais, o mais importante, né? Porque a gente procura contemplar desde crianças com casas rolares, com abrigos Passando por casas do adolescente E nós temos três, né? Espalhadas, três em três pontos de Caxias Depois temos casas de idosos, né? E um projeto muito, muito importante Ele contempla 470 crianças nas escolinhas Então esse, a mão amiga, ela depende de ter No mês, por mês, em torno de 110 mil reais Que ela tem que bancar através de projetos Então quando você ouvir que tem um evento Seja a corridinha, a mão amiga gourmet Ou mesmo uma agenda que está sendo vendida Tudo isso reverte para o projeto Então a gente procura fazer a nossa parte Ajudar com que crianças de 0 a 4 anos Estejam nas escolinhas Além de todos os projetos Onos Ajuda com que crianças de 0 a 4ço O casually Ap인이-os Oнов